Esse projeto de lei é um direito de cada vereador apresentar aqui na Câmara Municipal. Você procura pessoas que têm feito algum trabalho pela sociedade e nós aqui da Câmara Municipal de Vereadores, sete vereadores evangélicos, nós assinamos esse requerimento, essa solicitação desse tipo de cidadania. Mas antes de entrar no tema, eu quero ressaltar aqui que sempre fui um vereador de muita atuação aqui na Câmara Municipal de Terezinha. Já apresentamos projetos de grande relevância para a nossa sociedade, como o projeto do empreendedorismo nas escolas, que foi sancionado e com certeza será implantado agora em 2015, para nós despertarmos nos jovens, nas crianças, essa questão empreendedora, com o objetivo de melhorar a geração de emprego e renda da nossa sociedade. O projeto do trânsito nas escolas, para minimizar essa questão da violência no trânsito, para que as crianças possam aprender cada vez mais sobre o nosso trânsito. Projeto do lixo. E não teve tanta repercussão como está tendo esse projeto agora de um simples título de cidadania para uma pessoa. Nós estamos concedendo, graças à assinatura de mais seis vereadores, são evangélicos, e todos estão defendendo esse título de cidadania. Porque nós entendemos que o pastor Marcos Feliciano é um deputado federal, foi eleito pela segunda vez, tem credibilidade no seu estado, foi o quarto deputado votado do Brasil com mais de 400 mil votos, foi o terceiro de São Paulo, e ele tem feito trabalhos assim, dentro da Câmara Federal, como já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, atualmente é membro da CPI da Petrobras, que está em alta também a questão da apuração, da corrupção em nosso país. E assim, ele como pastor, isso como parlamentar, mas como pastor, ele começou a pregar com 19 anos de idade. É um homem humilde, de família humilde, foi vendedor de picolé, foi engraxate, e hoje é um pastor que prega a nível internacional. E aí E aí E aí Tchau.